Senhora deputada, deputada Genéria Pascoal, presidente dessa sessão, deputada Alessia Brandão, deputada Alberto Freitas, deputado Tato, deputado Gianazzi, a todos os assessores funcionários aqui presentes, a todos que nos assistem pela Rede Alesp, senhores e senhores policiais militares aqui presentes, obrigado pelo trabalho de todos. Hoje é sessão plenária do dia 30 de junho de 2022, uma quinta-feira. Eu quero iniciar minha fala aqui, senhora presidente, comunicando aqui uma notícia que saiu na Folha, dizendo que o governo de São Paulo anuncia congelamento de pedágios. Nós sabemos que é sempre bem-vindo um congelamento, mas o que nós precisamos é de uma redução do valor dos pedágios. Os nossos pedágios estão num valor absurdo, absurdo, e também uma diminuição das praças de pedágio. Pessoal, às vezes, para sair de uma cidade para outra no interior de São Paulo, estão pagando pedágio, é um absurdo disso, e há pedágios caríssimos. Então, é necessário, senhor governador, não só o congelamento, mas a redução dos valores dos pedágios e também a diminuição das praças de pedágio, porque está uma situação muito difícil, complicada demais, pois a população não aguenta mais. Está tudo muito caro, muito difícil, e esses pedágios, nós sabemos da necessidade de manter as nossas estradas em ordem. Aliás, eu creio que as estradas de São Paulo são as melhores do país, mas precisamos rever o preço dos pedágios. Já recuperaram o que gastaram nas manutenções, nas construções da rodovia, e agora é só lucro para as concessionárias. Então, é necessário que também se coloque a mão nesses contratos aí e reveja esses valores absurdos. Ontem, a Casa aprovou o projeto de lei nº 277, de 2022. Dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Regularização de Terras e deu vários casos que especificam aqui. Eu votei favoravelmente a esse projeto, consultei, inclusive, deputados da área do agro que me orientaram, falaram que o projeto é bom, mas pode melhorar, muita coisa para fazer ainda, então é um início. E nós votamos pela criação do Programa Estadual de Regularização de Terras. Muitos deputados foram contra aqui, com o direito de todos. Nós estamos numa casa democrática, é normal e contra, a favor faz parte da vida democrática. Mas eu quero aqui agradecer ao deputado Vinícius Camarinha, que foi o autor desse projeto e me permitiu entrar como coautor, fazendo com que nós participássemos dessa vitória e como coautor do projeto de lei nº 277. Vamos trabalhar sempre mais forte pela agricultura, melhorando a vida do cidadão do campo, melhorando a vida de todas as pessoas que precisam do nosso trabalho. Também, senhora presidente, quero fazer ciente a essa casa que nós estamos trabalhando no projeto de lei nº 389. Esse projeto de lei é de autoria do deputado Rodrigo Gambale e do deputado Rogério Nogueira, que gentilmente também me cederam a coautoria do projeto. E esse projeto, ele cria o Programa de Acolhimento para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, o TACOLI, no Estado de São Paulo. Então, é um projeto muito importante, criando centros de referência para o espectro autista, uma realidade que muitas famílias possuem e necessitam o apoio do governo estadual, do governo federal, dos governos municipais. Então, agradeço aos senhores deputados que me permitiram a coautoria do projeto. E vamos trabalhar para esse projeto nº 389, que, aliás, é o último projeto da entrada nesse semestre, tendo em vista que, a partir de amanhã, entraremos no recesso. Muito obrigado, deputados. Também quero dar ciência à casa a nossa indicação nº 3882-3882-2022, que fizemos uma indicação ao senhor governador do Estado de São Paulo, propondo a criação da delegacia especializada em roubo e furto de motocicletas no Estado de São Paulo. Nós temos a DVECAR aqui em São Paulo, mas a DVECAR não tem uma delegacia especializada em roubo e furto e roubos de motocicletas, o que é muito necessário, porque aumentou em muito o número de roubo e furto, aliás, é uma realidade terrível em todo o Estado de São Paulo. É necessário o combate a esse tipo de crime, com uma delegacia especializada, com tropas da Polícia Militar especializadas em abordagem de motocicletas, porque, diariamente, nós temos inúmeras ocorrências sobre essa situação tão grave que é o roubo e furto de motocicletas. Para vocês terem uma ideia, a DVECAR possui delegacia especializada em roubo e furto de veículos, roubo, furto, receptação de cargas, desmanches delituosos, uma delegacia de investigação de fraudes contra seguros e afins, mas não tem uma delegacia especializada em roubo e furto de motocicletas, e nós estamos propondo ao senhor governador a criação dessa delegacia. Finalmente, senhor presidente, indo para os finalmentes, eu quero aqui citar e mostrar aqui aos senhores deputados a figura do cabo Michel. O cabo Michel é cabo da Polícia Militar, ele trabalha no Corpo Musical da Polícia Militar, e nos dias 24, 25 e 26 de junho de 2022, aqui ao lado, no ginásio do Ibirapuera, aconteceu o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Esportivo, organizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo, com mais de 4 mil atletas inscritos em diversas categorias de competição. Na categoria Master 1, peso P, na faixa branca, o cabo Michel, esse jovem soldado, esse jovem policial militar, cabo da Polícia Militar, cabo Michel, ele sagrou-se campeão brasileiro. Então, parabéns ao cabo Michel, que eleva não só o nome do Corpo Musical da Polícia Militar, mas o nome de toda a Polícia Militar. Eu solicito, senhora presidente, que essas minhas palavras, com referência ao cabo Michel, sejam encaminhadas ao senhor comandante-geral da Polícia Militar e ao senhor comandante do Corpo Musical da Polícia Militar. Finalmente, eu quero aqui lembrar que hoje, dia 30 de junho, é o dia do caminhoneiro, uma data importante para nós lembrarmos, principalmente que nós estamos numa fase difícil, para os caminhoneiros sofrendo muito com alta de diesel, com, enfim, várias situações acontecendo, mas continuam na guerra diariamente nossos caminhoneiros. Parabéns a todos, contem com o nosso trabalho aqui, dia do caminhoneiro, e também hoje é o dia nacional do Fiscal Federal Agropecuário. Senhora presidente, eu quero aqui agora aproveitar, amanhã nós não teremos mais a sessão plenária, tendo em vista que hoje é o último dia desse semestre, entraremos em recesso. Quero dizer a todos que nos assistem, nós continuaremos trabalhando nesse recesso, não diariamente aqui, porque a casa estará fechada, mas passaremos para assuntos administrativos, outros assuntos legislativos. Nós estaremos trabalhando, viajando na rua, como a deputada Alice Brandão também lembrou aqui, nós estamos todos em pré-campanha. Desejo sucesso a todos os amigos aqui, colegas. Nós estamos batalhando com pretensões futuras, Vossa Excelência também, Senhora Presidente. Acabamos de conversar sobre isso. Quero desejar a todos uma campanha bastante trabalhosa, mas uma campanha vitoriosa, porque nós queremos continuar trabalhando pelo povo de São Paulo. Sucesso a todos, senhores deputados. Contem, vocês que estão em casa nos assistindo, contem com o nosso trabalho. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Nós agradecemos.